Música 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 Não, não é? Não, não é? Não, não é? Abre-se, abre-se, abre-se... E, depois, abre-se... Não, não é? Abre-se? Pede neve? Olha-se da direita novas! Olha-se a palavra, olha-se... . Ela bateu! ae, pô, 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 pô . . . . . 2x6 3x6 2x6 3x6 1x6 2x6 2x6 1x6 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 3x6 3x6 1x7 1x6 2x7 1x7 1x7 2x7 2x7 3x9 2x7 2x7 Inscreva-se! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos 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 O que é que você está fazendo? Então, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL